Ó, coloquei a quarta, vamos lá, quarta, quase 160, ó, freio tudo. Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ale e hoje, pessoal, trago pra vocês o teste acelerando esse carrinho aqui sensacional. Ford Ka 1.0 3 cilindros, vou mostrar pra vocês vários pontos acelerando parado, tá? Frenagem a 100 km por hora e aceleração em ordem de marcha, onde eu testo toda a relação de marcha desse grande modelo, tá certo? Falando da sua motorização rapidamente, o motor é 1.0 3 cilindros, tá? 12 válvulas, potência de 85 cavalos, isso a 6.500 rotações, tá? O torque máximo é 10,7 kgfm, isso a 3.500 rotações e tem um câmbio aí manual de 5 marchas, tá certo? O peso total dele é de 1.040 kg, 1.042 kg, na verdade, e o 0 a 100 é 14,8 segundos, com velocidade máxima de 166 km por hora. Então o teste vocês vão acompanhar a partir de agora. Acompanha aí, se inscreve no canal também, deixa o like aí se você gostar, e é isso aí, pessoal. Estamos aqui no Ford Ka, tá certo? A chave dele aqui, ó. Vamos começar aqui o vídeo e o teste acelerando. O Ford Ka é em funcionamento, tá? Primeira acelerada nele, ó. Esperar dar um azar aqui o pessoal, ó. Pessoal, ele é um carrinho bem estável, tá? Eu já tinha feito outros testes de aceleração em curva, eu achei ele um carrinho bem estável, bem legalzinho, tá? A empunhadura do volante, ele é um pouco grossa, eu tinha comentado que é um ponto, eu achei um pontinho um pouco negativo, porém passa a firmeza ao fazer curva pisando forte, tá? Segurando firme no volante, achei bem legal esse tópico, tá certo? Vou parar aqui pra fazer o teste de aceleração parado, né? Aproveitando que tá vindo o carro ali, vamos lá. Cara, a empunhadura do câmbio é muito boa, a posição do câmbio aqui é muito boa, tá? Tipo, ela fica alta, você não precisa ficar, pra pôr uma quinta, por exemplo, você não precisa jogar o braço lá do outro lado, é bem pertinho aqui, sabe? Bem bacana. Aí, ó, cem quilômetros por hora, vou colocar uma quinta aqui pra vocês verem a relação da marcha, ó. Quinta, quinta, né? Vou jogar aqui pra direita. Ó, cem quilômetros por hora, de quinta marcha, aí o carro fica três, um pouquinho menos de três mil giros e meio, tá? E realmente, assim, ó, assim, você vai estar viajando a cem quilômetros por hora, é basicamente essa ideia aqui, ó. O carro é bem estável, ó. Eu não vou ficar testando aqui, obviamente, a cem quilômetros por hora, né? Porque o carro, ele é estável, tá? Pro pneu 175, os testes que eu já fiz outros testes, eu achei ele bem estável, tá? E a postura da suspensão dele é durinha, né? Ela não é muito confortável, porém, ela é durinha, então ela é firminha, tá certo? Então, consumo nem se fala, pessoal, o carro realmente, eu achei sensacional o consumo dele, né? É, médias de consumo, tanto de ficha técnica, e aqui eu estou tuchando o dia inteiro acelerando o carro, e as médias de consumo dele estão razoavelmente boas, tá? O ponteiro ainda não chegou nem na metade, estava em tanque cheio, já rodei mais de 130 quilômetros, tá? Agora eu vou fazer o teste de frenagem a 100 quilômetros por hora pra vocês, ó. Vamos lá. Ó, bateu 100 quilômetros por hora, ó, freio tudo. Aí, ó, ele aciona esse bipzinho, né? E com o pisca-alerta de segurança e tudo mais. Ah, pessoal, outro tópico que eu esqueci, você não consegue andar sem o cinto, ó. Tirei o cinto, ele fica esse barulhinho enchendo o saco, e a porta, se ela estiver aberta, ela avisa, tá? É um ponto de segurança bem bacana também. Agora, aceleradinha aqui no túnel desse carrinho, com motorzinho 3 cilindros, que eu acho sensacional o ronquinho desses motorzinhos, tá? Eu acho muito bacana realmente. Ó, segura aí. Vou frear com o pé direito aqui pra não perder o embalo, ó. Esse barulho que ele fez agora, vocês viram, né? Isso aí é o ABS, pessoal. Tipo assim, ele pressiona contra o freio pra soltar o freio do seu pé aqui, por isso que faz esses barulhos estranhos. Fez esse barulho estranho porque aqui é um trecho de pedra, tá? Tem bastante sujeira aqui, terra e pedra, por isso que fez esse barulho estranho aí. Mas é isso, pessoal. Agora vamos fazer a aceleração em ordem de marcha, tá certo? Vamos lá. Primeira marcha. Primeira marcha. O Ford Casinho vai bater aí. 40. Pessoal, o carrinho, ele tem um comportamento realmente de um carro 1.6, tá? 1.4, na verdade. Ó, segundo ele bateu 70. Terceira. 110. Colocou a quarta. Nossa, hoje tá um pouco cheio, pessoal. Vou fazer um corte aqui desse carro aqui, tá? Vou cortar esse carro aqui. Infelizmente não vai dar. O carro, o carro, deixa eu ver se ele vai dar a passagem. Aí deu passagem. Vamos ver aqui. Ó. Coloquei a quarta. Vamos lá, quarta. Quarta, o carrinho vai bater aí de quarta. Caracas. 150. Quase 160, ó. Aí você coloca a quinta e você vai embora, cara. Realmente bem bacana, ó. Dá pra passar esse caminhão aqui. Cara, muito bacana realmente o desempenho dele. Tô bem surpreso, viu, cara? Porque o carro, ele não parece nem que é 1.0. Esses cilindros grandões aí realmente não decepciona, né? Ó, um Sandero RS. Bacana. Reduçãozinha, ó. Pra vocês verem, ó. E ele tem um aviso, pessoal. Ele tem um avisozinho aqui no... Não pode parar em rotatória, meu amigo. Os caras param em rotatória. Aqui é complicado, pessoal. Mas faz parte, né? Ó, seguinte, pessoal. É... Eu achei um desempenho realmente sensacional, tá? O carro, assim, ele... Ele lembra muito o carro 1.4, tá? Tipo assim... É... No seu... Pro seu... Pra sua cilindra... Pra sua potência aí é muito bacana realmente o desempenho desse carro, tá? O ponto negativo é que ele vibra bastante, tá? Você andando na cidade você pode se incomodar um pouco. Um pouco. Mas, assim... Na estrada realmente vocês veem que... É bem bacana o carro. O desempenho é bem bacana mesmo. Velocidade máxima eu acho que ele deve bater uns 170, tá? De quinta aí. 170, 175. Velocidade total. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo, tá certo? Agradeço a todos que estão até aqui. Realmente, muito obrigado por você estar até aqui. É... Se inscreve no canal. Deixa o like pra me ajudar. Um forte abraço a todos. E aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!